Não pode ser coincidência Se demorasse dez minutos pra ligar Eu tinha te ligado antes A gente tem intimidade Só entra e fica à vontade Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor Se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor Se não quiser a gente toma uma cerveja E se beber demais e quiser ficar pra dormir Tem saudade e roupa sua aí Não pode ser coincidência A gente tá solteira Se demorasse dez minutos pra ligar Eu tinha te ligado antes A gente tem intimidade Só entra e fica à vontade Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor Se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor Se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor Se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se beber demais e quiser ficar pra dormir Em saudade e roupa sua aí Pesa boa demais 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 Legenda por Sônia Ruberti